E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutoriais e Games e hoje trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou ensiná-los a resolver possíveis erros que podem dar no AKW, como o jogo não entrando, travando em 100% nos Joins ou até caindo do servidor. Então essa maneira que eu vou mostrar para vocês podem resolver alguns erros do AKW, né? Talvez não todos, né? Mas eu acho que a maioria consegue resolver. Então bora lá. Beleza, pessoal? O que você tem que fazer é instalar, né? Ou melhor, atualizar o Adobe Flash Player. E o Adobe Flash Player ActiveX, né? Precisa dessas duas versões do Adobe Flash Player para o AKW funcionar melhor. Então aqui primeiro, eu vou deixar esses dois links na descrição do vídeo, beleza? Então é só acessar lá para você pegar eles. Primeiro aqui, o Adobe Flash Player normal. Aparece aqui a versão dele atual, né? Você vai instalar o seu sistema operacional e tudo mais. Essas abinhas aqui, ó. Recomendo você desmarcar, né? A não ser que você queira que instale esse antivírus no seu computador, né? Então, se você não quer, é só desmarcar ela aqui. E vai instalar agora, que vai baixar o arquivo de instalação. Salvar arquivo. Beleza, baixamos o primeiro aqui. Vai fechar aqui. Agora o segundo aqui, que é o Adobe Flash Player ActiveX, beleza? Lembrando, os links estão na descrição do vídeo. Aqui você vai aqui em etapa 1 e vai selecionar o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows 7. Então eu vou selecionar aqui, ó. Windows 7, barra vista, barra XP. Aí vai liberar a etapa 2, que é aqui que nós temos que selecionar esse de cá, olha. FP27 for Internet Explorer ActiveX, né? Tem que ser esse daqui, beleza? Precisamos desse daqui. Vai aparecer aqui de novo, né? A binha aqui do antivírus, né? Nem sei o que faz o nome direito. Não sei se é McAfe ou MCAfe, sei lá. Se tiver marcado, você desmarca aí de novo, né? Beleza. Aí baixa aqui o instalador. Beleza, depois de você ter baixado os dois arquivos, você vem aqui, ó. E é recomendado que você feche o seu navegador para instalar eles. Porque depois da instalação, ou melhor, durante ela, vai pedir pra você fechar o navegador para poder instalar, ou melhor, atualizar o plugin nele. Então, é melhor você fechar o navegador. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar aqui os arquivos, pra ir pra área de trabalho. Se você clicar aqui na pastinha aqui, vai abrir o local do arquivo, né? Que tá instalado. Que foi baixado, né? No caso, em download, né? Ou o botão direito é abrir pasta, né? Dependendo do seu navegador aí. Então eu vou passar aqui o Flash Player, normal. E o Flash Player aqui, ó. Não. ActiveX e o normal. Tá? Esse aqui é o normal. E esse de cá é o ActiveX. Agora eu vou instalar eles aqui, ó. Fechar o navegador. E não dá pra instalar os dois simultâneamente. Não dá pra instalar os dois ao mesmo tempo. Tem que instalar um, depois o outro, tá? Então eu vou abrir primeiro aqui. O Adobe Flash Player, normal. Vai executar. E marca sim aqui. Nessa parte aqui, eu recomendo você marcar, notificar-me ao instalar as atualizações, né? Eu prefiro marcar esse aqui, né? Porque vai perguntar pra mim antes de instalar o Adobe Flash Player. Mas se quiser permitir pra instalar automaticamente, né? Se você é quem decide, né? Mas eu prefiro notificar-me antes. Vai em próximo. E agora é só aguardar instalar aqui, né? O Adobe Flash Player. A instalação concluiu. É só clicar em concluir. Agora vamos fazer o mesmo com o Adobe Flash Player ActiveX. Ah, é. Vai abrir uma página na internet aqui. É, agradecendo pela instalação, né? Tive que dar um corte aqui, pessoal. Porque o Action, ele parou de gravar. E quando eu tive que reiniciar ele, ele não tava querendo gravar de novo. Aí deu um probleminha, mas já resolvi aqui já. Então, se abrir isso aqui, é só você fechar. E agora vamos instalar o Adobe Flash Player ActiveX. É praticamente a mesma coisa. Aqui, novamente, né? Você vai decidir o que você vai querer, né? Marcar. Eu vou deixar pra modificar-me de novo aqui. E agora é só esperar a instalação se concluir. Beleza? Acabou de instalar aqui. E vai abrir de novo a página na internet, óbvio. E galera, eu recomendo que vocês sempre atualizem o Adobe Flash. Quando vier atualizações novas. Pra não ter erro, não é que é nada mais, né? E outros programas que usam o Flash, né? Então, sempre que tiver atualização nova aí, você atualize, né? Acho que o ActiveX, ele não aparece... Ele não aparece avisando pra você atualizar ele, não. Então, você guarda esse link aí que eu deixei na descrição, o link do Flash Player ActiveX. Pra você poder atualizar ele sempre que tiver atualização do Flash, beleza? Então, eu só queria mostrar isso mesmo pra vocês aí, né? Então, espero que tenham gostado aí. Se você gostou, deixe seu like favorito aí. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. E falou, pessoal. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho